Após a retirada do Parque Infantil do Jardim Califórnia, que ocorreu no ano passado, as crianças ficaram sem alternativa para se divertir, precisando se deslocar até outro bairro. O que chama atenção é que tudo foi retirado e no local ficou apenas o terreno. Isso desagradou pais e responsáveis, que pedem que um novo parque seja instalado no local. Até agora não fizeram nada. O que eles fizeram ali foi cortar a arca, nem foi ir para você ano passado. Agora passaram a máquina e deram uma limpada aí, esses dias atrás já começaram a jogar lixo ali. É, começaram a virar depósito de lixo. Esses dias jogaram muita coiseira, madeira. Aí não sei quem foi que tirou, não sei se foi a Senetran que veio buscar e as coisas. Eu sei que já está começando. É só eles virem a data meia limpa assim, com mato, já começa a formar lixo. Daqui um dia vai estar um lixão ali. Por quê? Por causa que eles não tomam providência, nem dá satisfação para a gente, que você vai fazer alguma coisa ou não? Já foi feito o pedido no ano passado, né, para que trocasse os brinquedos, né? Mas infelizmente foi retirado tudo. O muro, a areia, foi tudo e não deram satisfação de nada aqui para você. É, tiraram tudo, não deram satisfação. E nem vai dar pelo jeito. Ou eles estão esperando chegar na época da menção para mim ver, hein? Aí não precisa mais. Porque daí, né, pressões, vai querer fazer alguma coisa. Aí o povo já sabe que eles não fazem nada mesmo, só fazem cada quatro anos. Para quê que eles vão querer vir ali, pô? Não pode dar coisa dessas. Tem que fazer o ano inteiro que precisa. Agora, para levar as crianças no parquinho, aqui no Jardim Califórnia já não tem mais. Aqui no Jardim Califórnia não tem mais. Se tiver que levar a criança, tem que levar ali no... Jardim Califórnia. O Jardim Califórnia, que tem um parquinho que eles fizeram ali. Ali até que ficou bom, mas aqui abandonaram mesmo. Acaba que tem que se deslocar para outro bairro, levar as crianças, porque aqui não tem mais. É, tem que levar para outro bairro, não tem jeito. As crianças querem brincar nos brinquedos, mas... Onde que eles podem brincar sossegado? Perto de casa não tem jeito, não tem parquinho pronto. Que facilitava para todo mundo, né? Para todas as crianças aqui, que era um lugar tranquilo, fácil acesso. É, aqui era fácil, né? Não precisava ir longe. Ainda perigosa andar nessa Avenida Tranta aí, atravessar a Avenida Tranta, para ir no parquinho nosso, no outro Jardim. Não está certo, Zé. Então, já deixo o pedido para a prefeitura, né? Para a infraestrutura, que instale novos brinquedos aqui para vocês. É, eu falo para a prefeitura, para os vereadores, para o prefeito, que o jeito que está aqui rolando, não está bom, não. Não está melhorando nada. No tempo, o Franciscone reclamava dele que não fazia nada. E entrou esse prefeito aí, continua do mesmo jeito. Parece que piorou mais ainda. Então, aí eu peço para eles fazerem alguma coisa. E o jeito que está, não dá, não. Não dá, não dá, não dá. Obrigado.